E no vídeo de hoje nós encontramos um mapa do hotel abandonado e decidimos entrar nele para investigar e descobrir tudo o que tem nele. Mas foi muito perigoso. Se inscreve no canal, deixe o like e assiste esse vídeo até o final para saber o que vai acontecer. Salve galera do Joker Buggy! Eu que comecei, eu faço do jeito que eu quero... Vini Buggy! Bom, estamos aqui agora pessoal porque a gente notou que o Vini Buggy está bem estranho hoje. Muito estranho. Eu pedi pixie a ele, ele não me escutou, eu fiz algumas perguntas. Não, isso não. Fala a verdade. Eu vou mostrar para vocês. Ele está suspeito. Ele está suspeito. Vamos mostrar para vocês quando ele está. Vamos lá, vamos lá. Parece que ele está, sei lá, com dor de barriga. O que vocês querem? É, na verdade... Não era boa ou não? Vini Buggy, eu queria mesmo encontrar você. Eu estou precisando, cara, de um... Não, eu queria isso não. Depois, depois. Vini, vem aqui, o que você está fazendo? O que é isso? O que é isso? Se eu quisesse você soubesse, eu teria lhe chamado ou lhe contado, né? Eita! Agora você vai me contar. Que grosseira ela é, seu amigo. É, porque vocês estão me atrapalhando, pessoal. Estou numa coisa muito importante, muito mesmo. É. Que coisa importante. Olha só, ele está recebendo o chamado da natureza, igual cachorro. Ele fica procurando um lugar para fazer xixi. Igual cachorro. Você tem uma cara. Olha, do Pitch. E o Pitch aqui é ele. Olha, eu vou explicar, está certo? Olha só, eu estou com essa lanterna aqui. Vocês estão vendo a lanterna? Sim. Ah, está vendo. Está vendo. Para. E o que é que tem ela? Eu também não estou entendendo. Eu comprei ela e ficava em um lugar meio misterioso. Porque foi com o Dr. Caulho, está certo? E eu soube que aqui perto tem algumas coisas que estão explicando o que tem lá no hotel assombrado. O Dicas, eu estou espionando aqui. E você quer saber o que tem lá no hotel? Por que você não deixa isso quebra? Eu quero ir em Pitch, Pitch, para descobrir tudo o que tem lá. Porque eu quero descobrir tudo sobre aquele hotel assombrado. Não, você quer se meter em problema. Eu não falo para ninguém, Coringa. Principalmente você. Você é fofoqueiro, que eu sei, viu? Não faz para ninguém. É, fofoqueiro. Você é fofoqueiro. Fofoqueiro. O que foi isso? Caiu alguma coisa. Vindo e bom que você está tirando da nossa cara. Isso aqui caiu lá de cima, vocês viram? Caiu, acho que estava pendurado na árvore, não sei. Galera, o que será que é isso, hein? Eu não sei, abre aí, vai. Será que é dinheiro? Comida. Tem cara de ser dinheiro. Tem cara de ser dinheiro, não. Tem cara de ser papel. É, papel é, né? Não, papel é, né, Coringa? A gente sabe que é papel. O que foi? Olha isso, gente. O que tem aí? Hotel assombrado. Ai, ai. Isso aí parece um mapa. É um mapa. Parece um mapa. É um mapa, olha só, galera. É um mapa. Achamos um mapa do hotel. Tá rindo. Ele pensou que era um hotel assombrado, mas é um mapa, é verdade. É um hotel assombrado. É um mapa do hotel assombrado. É um mapa do hotel. Tá, olha só. Vamos lá, galera. Assombrado. Aqui é a entrada. Aqui parece ser um livro. Não, o livro acho que é esse. Aqui é a saída, né? A gente vai pegar e vai jogar fora. É, melhor mesmo. Vocês não vieram? Agora vocês dois vão me ajudar a ir até lá e descobrir tudo que tem aqui, tá certo? Eu não vou, não. Você vai. Eu não vou. Você vai. Eu não vou. Eu tinha outro compromisso hoje. Eu vou ter pra lá naquele dia, você lembra? Eu vou, sim, eu vou, eu vou. E você vai também, senão eu vou falar pra Lady Jock. A gente vai, é, tudo pelo, pelo mapa. Para, 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 que eu tenho uma coisa muito importante pra você que é inscrito e muito boa também. Vai lá no Instagram do Vinibug. Eu tô concorrendo ao prêmio iBest desse ano, galera, mas eu preciso do seu voto. Você vai lá no Instagram, vota no Vinibug e aí eu vou ver todo mundo que votou. Você manda o print pra mim, tá certo? E eu vou todo dia realizar o sonho de algum inscrito. Exatamente. Vou mandar alguma coisa muito boa pra você. Então, não esquece de fazer isso, porque a gente tem que vencer. Todos os dias atualiza o prêmio iBest, todo dia você tem que votar no Vinibug, tá certo? Agora pode continuar o vídeo. Tá certo, vamos lá. Vamos. Essa é a nossa missão. Tocou o mapa aqui e olha, trouxe uma cabana. Porque vai que a gente passe muito tempo aqui dentro, então a gente vai se proteger aqui, tá certo? Verdade, muito bom, muito bom. Você trouxe o quê? Eu trouxe comida pra mim. Pra quem? Pra mim. Aqui é um por todos e todos por um. A gente vai dividir a sua comida, eu tô nem aí. E você, trouxe o quê? Eu trouxe o incrível e maravilhoso cabido. Isso é um cabido de roupa, hein? Olha. Muito bom, muito bom. É uma arma, é uma arma aí, gostei, gostei. Mas eu tô com medo de entrar aí, pessoal, de novo. Problema civil, vamos nessa. Tudo pela missão. Vamos lá, segura aí, Coringa. A gente tá com o mapa aqui, pessoal, e aí chegamos aqui no hotel assombrado, tá? Essa é a entrada. Debuguei. Daqui a pouco vai ficar de noite. Vamos embora, vamos esquecer disso aí. Fazer rápido, né? Desistir. Desistir o quê? Eu trouxe a cabana aqui, ficar de noite, a gente se protege dela. Fica tranquilo. Uma cabana vai defender a gente? Não, a gente vai se defender dentro da cabana, né? A cabana vai atacar a gente e a gente vai ter que se defender da cabana com a cabana. Você prefere encarar a lei de joia que você é a lei de joia? É melhor a gente entrar. Vamos lá, gente. Vamos lá, olha só. A gente tá aqui, ó. A entrada é essa. Segura aí, Coringa. A entrada é essa. Pode ver que o hotel tem pra lá. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, é lá no final. E vai pra lá, aquela parte lá no final. É gigante, então. Vê só. A gente vai primeiro pro lado esquerdo. Vamos descobrir o que é que tem aqui. Isso aqui parece ser alguma coisa misteriosa. Posso dizer o que eu acho? Não. Tá parecendo uma bolinha de cocô, hein? Bolinha de cocô! Mostra aqui, ó. Aqui, assim, tá acertado. Nada a ver. Isso é um artefato antigo. Parece um praxe. Pode valer milhões. É. Foram só os povos, galera. Tá. Aí depois a gente vai, olha só, lá pro lado esquerdo, que tem esse nome. Danger. Danger. Isso. Perigo. Então, vamos lá, né? E depois a gente passa pelas cobras. Isso. E vai achar isso aqui, que eu acho que é... Uma caixa. Um álbum de fotos, um diário, uma caixa. Tem uma caveira em cima. É. É, coisa boa não é, né? Tudo tranquilo. Vamos lá. Depois a gente vai pro lado direito. Vamos começar pelo esquerdo. Vamos lá. Tranquilo. Tudo pela fama, viu? Tá, vamos lá. De novo, passando aqui. De novo. Me dá daqui, ó. Cocô. Não. Achei de cocô. Gente, olha só. Aqui tá muito fedido. Tá parecendo com o cheiro quando a gente ficar muito perto do It, hein? Verdade. Tá cheio de cocô por aqui. Olha, tem uma janela. Vamos ver pela essa janela o que é que tem por aqui. O que é que será que deve ter, Vinibur? Tem que seguir no mapa pra ver o que é que tem, né? Ah, olha como é gigante. Cadê? Olha. Tá tudo abandonado. Nossa. A gente vai passar dias aqui. Olha lá pro outro lado. E esse hotel, será que tem? Cuidado pra não derrubar meu celular aí. Não, não vai derrubar, não. Tem um forest abandonado aqui atrás. Gente, a quantidade de bichos que devem ter ali embaixo, hein? Sim. E os vilões que estão aqui hospedados, que aqui é um hotel, né? Não, não tem vilões que estão hospedados aqui, não. Lógico que tem um hotel. Tem, é. É um hotel, só que eu acho que eles estão aparecendo aqui. Pode ficar tranquila. Então a gente vai antes de anoitecer, né? Não. Aí tem que encontrar pra saber. A gente vai encontrar algum vilão aqui pra descobrir o que tá acontecendo em seu hotel assombrado. Pelo que entender, a gente tá mais ou menos aqui. E a gente vai entrar naquela sala ali, ó. Onde tem o artefato. Vou procurar lá, hein? Gente, será que ele tá enterrado, sabe? Olha só, Tila, Vin. Vocês vão comigo, venha. Vai, Coringa. Você primeiro, vai. Eu vou ficar bem aqui, sabe? Na verdade, eu acho que não tem nada aqui. Eu acho que esse vilão aí podia estar aqui, na verdade, né? Porque o hotel tem que pagar, né? A gente tá de graça aqui, né? Mas é abandonado, se não tem nada. E você acha que os vilão não pagam nada pra ninguém aqui? Eu acho que não. Do jeito que vocês são, vocês sempre cobram alguma coisa de alguém. É esse mesmo aqui. Se fosse o dono disso aqui, tinha que eu estar cobrando. Eu não pagaria. Eu, eu não ia pagar, não. Uma coisa estranha, não tem nada. Olha, vamos no mapa. Pelo mapa, era pra estar exatamente aqui. É. Era pra estar aqui. E não tem nada aqui. Esse é o sinal que a gente deve ir embora. Porque eles não têm esse... Ah! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! O que era aquilo? Vem, 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 vem! O que era aquilo? O que era aquilo? O que era aquilo? O que era? É gigante. Minha espera tá cansado. Galera, o que era aquilo, hein? Eu não sei. Vamos pra uso cômodo, vamos lá. Não dá pra gente voltar lá agora. Não dá pra gente comprar lá, não. Tem outro lugar aqui, vai lá. Vamos ver no mapa. Tá, agora a gente vai pra onde tem o nome Perigo. Casa. E depois Cobra. Casa. Perigo, Vinícius. Você vai. É. Ai, não! Olha, a gente poderia colocar a cabana da gente daqui, ó. É, não. É um quarto, é um quarto. Pessoal. Você é vilão, você é vilão, você é vilão. Você é vilão. Hoje só que você vai varrer, você vai passar o pano. Ô, goringa, você reclama, mas o seu quarto é assim, viu? Não, é, não. É assim? Claro que não. Seu quarto é mais justo que ele, é justinho. Se inscreve aí no canal, deixa o like e comenta se o quarto gringo não é assim. É claro que não. Aqui tá melhor, isso aqui, ó. Aqui tá melhor, é amarelo, as farinhas são amarelas. É. Aqui tá mais decorado, o que vocês acham? Deixa o like aí, pessoal. Esse tá legal, esse tá legal. Ai, eu acho que eu não vou conseguir dormir. Vamos encontrar um lugar pra gente conseguir colocar essa cabana, vai. Isso, olha aqui, pessoal. Cadê o mapa? Aqui. A beira do penhasco. Traz o mapa, traz o mapa. Aqui é super tranquilo, viu, gente? Não tem nada. Pelo que eu tô encontrando aqui, ó, ali na frente é onde tem o nome Perigo. Pra essa parte aqui, ó, que é a saída. Mas eu acho que é só a noite, de dia não vai ser perigoso, não. Tá bom. Vamos lá. Vai, não, Cudim, vai. Vai, então. Vai vocês primeiro. Eu sou câmera hoje, tá? Olha isso aqui, olha isso aqui. Galera, eu acho que é o dragão e coisa ali na frente. O quê? Aquilo ali, ó. Peraí, deixa eu ver o que é. O que que é aquilo? Isso é comida? Isso tá me parecendo estranho, sim, mano. Eu acho que tem uma bebida aqui, olha. Curinga, eu não tô vendo isso, não. Último curinga que fez, só olha só o que aconteceu. Ih, isso aqui era uma pessoa, era o seu irmão. Com certeza, eram igual a você. Já chegou bebendo isso aqui e se deu muito mal. Gente, sei que se tem seu café no mal, eu toquei. Vamos deixar o curinga aí. Só pra lá pros dedos. Vamos pra o curinga. Não, não. Sai. Olha, eu tô achando que não dá, que a gente não devia nem estar aqui. Tá, pessoal, a gente tá aqui, ó, depois do perigo. E tem mais dois pra gente ver o que é que acontece, tá certo? Eu acho que já tá na hora. Eu acho que aqui já tá bem explícito. Falta um pouco a coisa, pessoal, vamos continuar. Isso aqui não é uma cobra. Ah, mas, olha, isso aí pode ser, tipo, pra gente não ir, tem alguma coisa boa, entendeu? Então a gente não vai, não. Não, mas aí pode ser pra dar medo das pessoas que têm medo. Vocês estão arriscando o mundo. Ah, gente, olha aí. Ah, gente, olha aí. Ah, gente, olha aí. Ah, gente, olha aí. Come, come, come. Olha aí, galera. Aqui é muito escuro, sério. Eu falei pra vocês que ia ter uma cobra. Agora não dá pra descer. Se a gente descer, vai ser pior. Tudo indica que lá na frente vai ter isso aqui, ó. Alguma coisa com a caveira. Calma, gente, eu trouxe em fôlego. Tá, pode ser que isso ajuda a gente a sair daqui. Pode ficar presos aqui pra sempre. Faz silêncio, se tu vai vir aqui. Olha, gente, tem mais salas aqui. Aqui é gigante, sério. Acho que a gente tem que passar um mês aqui pra poder... Se eu vi alguém ali, eu juro. E aqui? Eu juro que vi alguém ali passando. Você viu? Sério. Olha. Olha daqui de cima a visão. Nossa, o que seria isso aqui? Será que era um hotel mesmo, antes? Claro que sim. Olha aqui a fachada. Deixa eu ver numa bruta. Acho que é aqui mais pra frente, ó. Olha, eu acho que é aqui mais na frente. Tem essa caixa preta, ó. Tá vendo? Ó, eu vou explicar. Você tem que entender sobre engenharia e arquitetura, rapaz. Pra que que eu vou querer uma caixa com uma cavila na frente? Olha, aqui são salas, certo? Certo. E esse simbolozinho aqui, ó, significa janelas. Significa uma cobra que a gente linceu e encontrou com a cobra. Tá, mas a gente já se livrou dela. Então, esquece a cobra ali. Essa caixa preta tá em uma boa janela. Eu já sei lá novamente. Eu já sei o que é isso, posso falar. No real, é uma caixa misteriosa. Isso é caixa misteriosa? Será? Então tem coisas boas. Nesse caso, eu quero... Eu não sei se nesse caso vai ter coisa boa, porque tem uma caveira na frente. O que que foi? O que? O que que é isso? Onde é só? Não toca nisso! Por quê? Não é que seja alguma coisa tão ruim quanto uma bebida. Então toca você, vai. Eu não. Vai ficar isso aí. Alô, Alequina. Alô, Alequina. É o Coringa ali. Toquei. Não é pra tocar só, não. É pra pegar. Alequina, olha só. Ai, tá aqui. Aqui. Tá devendo, né? Vamos lá. Não tô, não. Vamos ver o que é que tem aqui dentro, hein? E aí, galera, olha, quebraram tudo mesmo aqui, ó. Vocês, vilões, vocês são muito perto do carro. Sério, onde vocês chegam, vocês são assim. Eu quero falar uma coisa. Fale duas. Eu quero desistir de ficar aqui nesse hotel, gente. Ficar no carro, Madero. Isso é tudo vidro. Vamos... Tá, se vocês querem realmente ver o que tem aqui dentro, se inscreva agora no canal. Eu quero, tá bom, vai. É, eu também quero. Não quero. Não quer não, você tá bom. Não quer não, você não quer nada, não. A gente quer ver sim. Ó, vamos lá. Pega aí, Coringa. Ui, o que é isso? Olha. Ah, aqui não era um hotel, galera? Eu já entendi tudo. Isso aqui tem um barulho, hein? Tá, mano. Olha, eu acho que isso aqui era quando o hotel funcionava, entendeu? Há muito tempo atrás, olha. E era tipo uma festa de vilões que tava tendo nela. No salão de festas do hotel, tá vendo? Olha, o Coringa tava nela, olha ele atingindo. Ó, o Coringa, ele tá dizendo que é você ali, ó. Mas parece mesmo. Tá bom. Agora é ele. Será que esse é o dono do... O que é esse? Do hotel? Do hotel, gente. Isso aqui, eu acho que é o dono. Olha, ele está aí. Parece um laboratório que eu sou que você aqui dentro. Ó, um monte de gente aqui. Com certeza, é isso a foto de todos os vilões que já passaram aqui. Olha isso. Nossa, até é equixo. Parece tipo o E.T. Ele parece o irmão do Doutor Caolho. Não, ele parece o Valdemort. É, não sei, galera, mas com certeza isso aqui também passou aqui no hotel. Tá, vamos guardar isso aqui e levar pra casa pra gente descobrir mais sobre isso, galera. Comentar aqui com vocês. Coringa, o que é que você tá olhando? Vocês estão ouvindo o barulho, não? Isso é um avião passando aqui. É, hein? Vai, guarda, fecha isso aí e guarda isso bem que a gente vai levar, né, Vinibug? Isso. Tá. Galera, a gente já encontrou tudo que tem desse lado. Vamos voltar e encontrar do outro lado. Não, voltar pra outro lado agora pra encontrar o que tem lá. Ah. É essa picada, bora. Menininha, aonde que você vai colocar essa barraca? Lá do outro lado. Essa cabana, essa cabana tem que ficar numa... Isso é uma barraca, não é uma cabana. Cabana, barraca, bacana. Olha só, segura aqui, Coringão. Galera, é o seguinte, a gente já espionou todo esse lado aqui do hotel, assim, assim, ó. Todo lado. A gente não achou muita coisa legal, não, gente. Espionou tudo lá, tá certo? E volta ainda todo esse outro lado. É. É isso. Só que tá ficando de noite, então. Vamos fazer o seguinte. Se você deixar muito like aí, se tiver mais de 5 mil likes e se inscrever no canal, a gente vai pro outro lado. Porque, olha, do outro lado tem esse baú que eu acho que tem ouro e tesouros aqui dentro. Ah, eu quero ficar rico pra comprar pimenta. Só que ao mesmo tempo tem, olha, um... Parece ser um lixo tóxico. Eu eito. E aqui parece uma caveira. E aqui tem tipo, sei lá o que é isso, um livro misterioso. Peraí cá, eu posso fazer uma pergunta? A gente só vai acampar por ali se a galera deixa like, é isso? Isso. Então não deixem like, gente. Não deixem like nenhum, não se inscrevam pra gente poder ir pra casa. Aí a gente vai acampar lá, ficar de noite e vai ver tudo passando a noite lá. Pra descobrir tudo que tem lá. Porque de dia não vai dar pra ver tudo. É isso aí. Amo muito vocês, galera. Valeu. Fui. Fui. Tchau. Tchau.